Hã? Ah, meu Deus! Segura, João! Não tem como virar, não. Você vira? Eu não sou uma bola virada. Eu não vou ficar de fato, só de uma pessoa, ou seja. De uma, eu acho que tem como virar. Tá certinho, claro. Sai, Valinda! E eu vou. Ai, tá bom. Eu já vi bubido. A gente tem uma da escola, vamos esperar até ele